A presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. O ciúme jamais será o sal temperando o amor. Desconfiança e insegurança significam a manifestação do ciúme. Quando ele se introduz na afetividade, altera a paisagem, dando surgimento a pesadelos e perturbações prejudiciais. Supera as insinuações ciumentas na tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Se a pessoa amada não te corresponder à expectativa, segue adiante, porque o prejuízo é dela. Do livro Vida Feliz